Olá trader, tudo bom? Marcos Massuda e na aula de hoje é para você que deixou no comentário perguntando qual plataforma eu uso. Então na aula de hoje vou mostrar um passo a passo de como você instalar a plataforma Profit Pro e como você fazer operações no simulador de compra e venda operando aqui no Brasil, mini índice e mini dólar. A aula de hoje está completa e bem passo a passo para você trader iniciante, ok? E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal e se gostou do vídeo dá aquele baita, aquela curtida aqui para o Japo para ajudar o canal. Vamos então para a aula de hoje plataforma para day trade Profit Pro, instalação e como fazer operações no simulador. A aula de hoje é para você que vende outros mercados, por exemplo, mercado Forex, mercado cripto e até as binárias. Então para operar na plataforma Profit Pro, ela é exclusiva para o mercado brasileiro. Então para quem quer operar aqui na B3, fazer operações day trade com mini índice e mini dólar. Então o primeiro passo você tem que abrir uma conta em uma corretora brasileira. Aqui na Wall Street Invest a gente é parceiro da Toro Investimentos. Então caso você queira baixar o Profit Pro gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode abrir uma conta lá, não pagar nada para abrir conta na corretora, nem para manter a conta aberta. Você só vai pagar para fazer operações, as taxas de corretagem em monumentos. E na Toro você tem algumas vantagens, sendo aqui aluno da Wall Street Invest. Depois que você abriu sua conta na corretora, tem duas versões do Profit. Tem o Profit One e o Profit Pro. Para quem está começando agora, quer ser o caso e quer ficar no simulador eu praticando, eu indico pegar a versão One. Não precisa pegar a versão Pro, ok? Na aula de hoje eu vou instalar a versão Pro, que é a versão que eu uso. Mas todas as ferramentas que eu passo nas videoaulas do YouTube, você tem na versão mais básica, que é a versão One ou Toro Trader. Quando você contratou a plataforma, vai chegar o e-mail para você com o link para fazer download. Pronto, eu fiz o download do arquivo, é esse aqui, já está na pasta download. Agora eu vou instalar. Então você clica no arquivo que você fez download, ele vai pedir para você instalar. Como eu já tenho o Profit instalado, eu vou clicar aqui em uma nova instalação. Para você que é a primeira vez, vai aparecer somente o botão instalar, tá? Então clica aqui no botão instalar, no meu caso, né? Vou colocar aqui, ó, novo, só para diferenciar da versão que eu já tenho. E avançar. Pronto, eu estou instalando aqui o Profit no meu computador, que é o sistema operacional Windows. Mas se você tem Mac, ele também funciona para Mac. O Profit funciona em computadores mais antigos. Dá uma olhada no site da Nelogica, que tem lá, né, a sugestão de equipamento. Mas assim, se você tem um notebook já de 5, 10 anos mais antigo, instala um HD SSD, que vai deixar a sua máquina muito mais rápida. Deixa com Windows 10 instalado só para operações Day 3. Pronto, instalação concluída com sucesso. Vamos abrir aqui o arquivo. Vamos clicar no botão abrir aqui agora. Primeira coisa aqui é colocar seu login e senha. No e-mail que você recebeu, tem ali os dados de login e senha, tá? Então aqui, no meu caso, vou colocar aqui o meu, né, o meu e-mail e vou colocar aqui a minha senha. Manter conectado, botão entrar. Pronto, já está carregando aqui o Profit Pro. Pronto, bem-vindo ao Profit Pro. Vamos começar aqui então. Então aqui, ó, clico no botão começar e aqui ele tem todo um passo a passo que me explica todas essas ferramentas, essa lateral aqui. Como eu vou explicar isso para vocês, eu vou pular aqui o tour, tá? Mas você acompanha passo a passo aqui, ó, clicando no botão próximo, ele explica tudo sobre o envio de ordens, né, sobre como que a ordem aparece aqui. Vale a pena você assistir esse passo a passo, ok? Eu vou pular o tour porque eu quero mostrar para vocês esse passo a passo direto no Profit. Aqui, ó, você pode escolher esse primeiro item, sincronizar e baixar dados, né, ok, tá? Pronto. Já estou com o Profit aberto aqui, bem completão. Agora eu vou configurar do jeito que eu opero, certo? Então a primeira coisa é que vamos fechar aqui, ó, vamos fechar a parte aqui de book de ofertas, vamos fechar também aqui a grade de cotações, vamos deixar mais limpo, vamos fechar aqui também essa parte aqui de barra lateral também, vamos deixar só o gráfico. Eu vou tirar aqui até, aqui os stickers aqui de ações, tá? Apesar que ajuda bastante, porque ele mostra aqui, ó, Petrobras, mostra aqui o dólar, a Vale, ó, a Vale tá vermelha, a Petrobras tá verde, Magazine Luiza tá vermelha, eu consigo ver as ações que formam o índice Bovespa. Mas para deixar mais limpo agora, vamos tirar aqui também, tá? Eu vou tirar, eu vou fechar aqui até o gráfico, fechei tudo. Então o primeiro passo agora é a gente abrir o gráfico, tá? Então aqui, ó, no botão gráfico, você vai clicar aqui, pronto, abrimos um gráfico. Vamos expandir aqui, ó, nesse quadradinho, expandir aqui o gráfico, está aberto com o gráfico. Aqui, ó, primeira coisa que nós vamos ver aqui, ó, está na Petrobras, eu vou mudar aqui para o ativo do mini índice, tá? Então aqui, ó, eu clico nesse botão, aqui na Petrobras, e aqui, ó, busque o ativo. Eu vou digitar aqui no busque o ativo, né? Vou colocar o código do mini índice, que é o W e N, tá? É V23, tá? Estamos aqui na letra V. Se você quer saber mais sobre mini índice, eu vou deixar aqui nos cards uma aula que explica, né, os códigos do mini índice, ok? Mas estamos na letra V, ó, ele já mostra aqui, ó, que a letra V é o código atual. Então hoje nós vamos operar o ativo mini índice para as operações day trade aqui na B3, na Bovespa. É o que eu gravo geralmente nas minhas aulas, tá? Então aqui, ó, escolho aqui atual, pronto, já está aberto aqui o mini índice. Eu vou tirar aqui todas as ferramentas que eu uso, porque ele já está puxando aqui, né? Ele está puxando, deixa eu dar uma limpada aqui. Pronto, eu abri aqui o meu ativo mini índice. Então aqui, ó, W e N V23. E está vendo que está 1D? Quer dizer que esse 1D quer dizer o quê? Que cada vela aqui é um dia. O teu vai aparecer com fundo escuro e o candle branco e preto. Eu já vou te ajudar a mudar as cores, tá? Então aqui, ó, está vendo? Primeiro vamos ver aqui, ó, 1D. Quer dizer que cada vela é um dia. Eu opero no gráfico de 1 minuto. Ou você pode parar no gráfico de 5 minutos. Então para mudar o tempo gráfico, aqui, ó, nesse botão 1 dia aqui, ó, você vai clicar e vai mudar aqui, ó, para o gráfico de 1 minuto. Ok? Você pode mudar aqui para 5, para 15, para qual tempo você quiser. Tá? Se você está operando ações, pode deixar dia diário, semanal, certo? E também tem gráfico Renko, pessoal. Tem um gráfico Renko, aquele gráfico que opera bastante aqui também na B3. Vamos deixar aqui no gráfico de 1 minuto. Pronto. Agora cada vela aqui é 1 minuto. Está vendo aqui que tem um reloginho? 22 segundos. Daqui 22 segundos, essa última vela aqui, ó, essa vela que está na cor vermelha, que está se formando aqui agora, aqui, ó, tá? Ela vai parar e uma nova vela vai começar. Então, ó, daqui 10 segundos, essa vela vermelha para e uma nova vela começa. Então, se eu configurei para 1 minuto, cada vela se forma em 1 minuto. Olha aqui, ó, 3, 2, 1, parou a vela, começou uma vela nova. E se ela parou na cor vermelha, quer dizer que o preço caiu naquele minuto. Então, as cores representam se o preço subiu ou se o preço caiu. Vela verde subiu, vela vermelha, o preço caiu. Ok? Tá? Então, a cada minuto, uma nova vela forma para que eu configurei aqui no gráfico de minuto. Vamos configurar as cores, então, do teu Profit, que o teu veio lá na cor preto e branco, né? Então, vamos mudar aqui, ó. Aqui em Negociação, esse menu Negociação tem as principais funções do Profit, tá? Então, aqui, ó, eu venho em Menu Negociação, Configurações, ó, Configurações, tá? E aqui, ó, ele abriu esse submenu de Configurações. Eu tenho aqui, ó, Aparência, tá? Então, aqui você tem várias opções de você configurar o teu Profit, né? Então, tá tudo aqui. Ele é bem complexo. Hoje é uma aula mais básica, bem passo a passo para você começar a praticar. Eu quero que você comece a operar no simulador, ok? Então, aqui, ó, Aparência, tá? Vem aqui na Aparência, certo? E aqui, ó, eu quero Aparência do Gráfico, ó, do Gráfico. E aqui, agora, eu vou mudar, tá? Então, a primeira coisa aqui, ó, tá vendo? Essa área aqui, ó, bem no meio. Fundo do Gráfico. Aqui você escolhe o fundo. O teu veio assim, ó, quer ver, ó? O teu veio assim, né? Com fundo escuro. Eu gosto de trabalhar com fundo claro, mas assim, ó, fica do gosto do freguês, ok? Por que que eu opero com fundo branco? Porque eu aprendi a operar assim e eu acho mais limpo. Como eu trabalho com muitas ferramentas, para quem me acompanha, já coloco várias médias móveis, MACD, eu acho mais limpo o gráfico com fundo claro. Mas aí é muito de gosto pessoal. Falar a verdade, a grande maioria prefere o fundo escuro porque cansa menos a vista, né? Isso aí é verdade, ok? Então, aqui, ó, caso você queira deixar igualzinho o meu, ó, fundo branco. E aí você vai mexer aqui, ó, nas cores do candle. Primeiro, ó, você vai escolher aqui, ó, linha do candle positivo. Vai deixar na cor verde. Ó, só clicar aqui e escolhe a cor verde. Se tá com fundo branco, deixa o verde escuro. Se tá com fundo escuro, deixa no verde limão. Ó, tem um verde limão, tá? Mas o verde escuro, nesse caso, fica mais bonito. O candle positivo também você deixa na cor verde, tá? Aí a linha do candle negativo na cor vermelha. E o candle negativo também na linha vermelha, ok? Pronto. Você já mudou aqui as cores do seu candle. Tá? E aqui, ó, você vem aqui aplicar todos, né? Aplicar todos. E ok, pronto. O teu gráfico já fica assim. Com fundo branco, a vela verde de alta e a vela vermelha de baixo. É o jeito que eu opero, ok? Agora vamos conhecer aqui a nossa boleta de compra e venda. Aqui, ó, no lado direito é onde eu vou... É chamado de chart trading. É aqui que eu vou fazer as minhas compras. Então, aqui, ó, está a minha conta simulador, ok? E aqui, a senha, né? Então, é aqui que eu vou digitar a minha senha que você criou. Caso você esqueceu sua senha de negociação, você vai vir aqui, ó, em negociação. Lembra que eu falei que o principal, né? Esse menu é que tem as principais informações. Então, o menu negociação. Eu tenho aqui, ó, senha de negociação. E aqui, ó, esqueci a minha senha. É só você vir aqui e criar uma senha nova. Quando você clica aqui, ó, em senha de negociação, esqueci minha senha, ele pede o teu CPF. Você vai digitar aqui o teu CPF e vai clicar no botão enviar. Ele vai te mandar um e-mail com um link para você abrir e gerar uma senha nova. Essa senha tem que ter letras e números, maiúsculo e minúsculo, e tem que ter um caractere especial. Por exemplo, uma rouba. Uma senha, né, que eu indico ali sempre para os alunos é carro, arroba, um, dois, três. Onde a palavra carro tem um C maiúsculo, né? Letras e números, maiúsculos e minúsculos e um caractere especial, ok? Vamos cancelar aqui agora e vou colocar a minha senha. Então aqui, ó, digitei minha senha e vou clicar aqui, ó, nesse check-in, pronto. Senha ativada, tá? Então ele pede senha quando eu abro o Profit e também ele pede a senha aqui para que eu possa fazer as minhas negociações de compra e venda. Vamos lá, pessoal. Esse Profit vinculado à corretora Toro, tá? Ele me dá duas contas. Me dá a conta simulador para que eu possa praticar e a conta real, onde eu posso fazer operações da conta real. Então, como você já abriu uma conta na corretora, você pode praticar no simulador e também você pode, caso queira, operar na conta real. Mas aí eu indico que tenha mais conhecimento para que você possa fazer operações na conta real. Vamos lá, então. Aqui, ó, nesse item estratégias é onde eu vou criar as minhas estratégias de stop gain e stop loss automático. Isso fica na próxima aula. Aqui, ó, preço é o preço que eu quero comprar e vender. Por exemplo, se eu quero comprar aqui, ó, no preço R$119,500, eu digito aqui, ó, R$119,500. Então, aqui eu digito o preço que eu quero comprar ou vender. Stop F7, R$150,00, é uma proteção contra pulos no meio do dia, é operar protegido. Bem importante, tá? Aqui, ó, quantidade é quantos contratos de mini índice eu quero comprar ou vender. Então, eu posso comprar um contrato, posso comprar cinco, posso comprar dez. É só digitar aqui quanto eu quero comprar, ok? Vamos operar somente um mini contrato. Aqui, ó, total R$23,900. Deixa eu apagar aqui. R$23,900. Esse R$23,900 é quanto eu tenho na conta, mas sim quanto custa um contrato de mini índice, tá? Então, você está operando, para falar a verdade, um mini índice, ele custa R$23,900. A grande vantagem do day trade é que ele é muito alavancado. Então, eu não preciso ter na minha conta R$23,900. Com R$100,00, eu posso operar um contrato que vale R$23,900. Essa é a grande vantagem, mas eu não posso abusar dessa vantagem, ok? Tem várias aulas de gestão de risco aqui no canal. Tem uma playlist chamada de gestão de risco aqui no canal da Oestrute Invest. Tem vários vídeos que explicam isso aí, ok? Metas, gestão de risco, metas diárias de ganho e loss e disciplina, certo? Então, aqui, então, é quanto custa um contrato. Esse valor vem daqui, ó. O índice anda em pontos, né? 119,500 pontos. Dividido por 5, vai dar R$23,900, certo? Aqui eu tenho quatro botões, ó. Ser limite, ver stop, ser mercado e ver mercado. Vamos primeiro focar no botão ser mercado e ver mercado. Que é o comprar a mercado e vender a mercado, tá? A opção comprar ou vender a mercado é comprar à vista, é comprar na hora, é agredir o mercado. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? E as operações day trade no mini índice, eu posso tanto apostar na compra como na venda. Por exemplo, nesse momento o preço está caindo, tá? Deixa eu até dar um zoom menos aqui, vamos dar uma olhada aqui no dia de hoje, né? Preço caiu, fez esse fundo importante, ó. Vamos até traçar, ó, aqui nas formas de linha, ó. Eu posso traçar uma linha horizontal, ó. Olha que legal. Então, aqui, ó, ele fez essa mínima aqui às 10 horas e tá tentando... Tá caindo de novo. Pode ser que o preço venha bater e subir, tá? Então, eu acho que o preço... Opa, deixa eu tirar essa, né? Eu acho que o preço agora vai subir. Então, eu quero apostar numa compra. Então, se eu clicar no... Ó, o preço tá aqui, ó. Ó, R$119,500, R$550, ele vai variando de 5 em 5 pontos. Se eu clicar aqui no C-mercado, ó, C-mercado, ele já ativou minha compra, tá? Então, ó, no C-mercado, eu já comprei aqui, ó. Clicou no C-mercado, já comprou no R$119,500. Então, aqui ele mostra, ó. Quantidade, um contrato comprado. Preço médio, R$119,500. Porque quando eu cliquei no comprar, ele comprou exatamente onde o preço tava, tá? E se eu comprei, eu quero que o preço suba. Então, quanto mais o preço sobe, mais eu ganho dinheiro. Olha aqui, ó. Nesse momento, ó, resultado aberto. Eu tô ganhando R$18. Se eu encerrar a operação agora, eu coloco R$12 no bolso aqui, né? Preço tá variando. Enquanto eu não fechar a operação, eu não ganhei, nem perdi nada. E aqui, ó, o resultado do dia é o total do dia que eu tô ganhando. Então, aqui mostra o preço médio e quanto que eu tô... É, o valor que eu tô negociando aqui. Então, ó, eu comprei pra fechar a operação, eu posso fazer uma venda a mercado. Lembra? Se eu abrir comprado, pra fechar, eu vendo. Então, eu posso fazer uma venda a mercado ou o botão zerar. Eu indico o botão zerar. O botão zerar, ele encerra a operação. Ele fecha a operação. Não é que ele zera a operação, tá? Zerei, fechei a operação. Ficou esses triângulos aqui, ó. Eu comprei bem aqui e vendi aqui no vermelhinho. Tem as cores dos meus botões, tá? Depois eu faço outro vídeo como se muda a cor desse botão aqui. Mas pra agora, aqui, não precisa. O teu tá verde e amarelo, sem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, resultado do dia, eu ganhei R$19. Se eu achar que o preço vai... É, ó, ele vai continuar a subir aqui. Se eu quiser comprar de novo, ó, eu clico no comprar a mercado e ele executa o preço na hora. Quer dizer, estou agredindo o mercado e estou comprando na hora que ele tá acontecendo. Se eu achar que o preço vai cair, eu posso clicar no vender a mercado. Aí, ele já faz a operação vendida, certo? Lembra que eu posso apostar na queda, mas nesse momento, acho que o preço vai começar a subir, ó. Eu posso traçar uma outra linha aqui, ó. Essa linha diagonal, eu vou traçar aqui, ó, a famosa LTA. Né, ó, LTA formado. O preço vai começar a subir. Então, aqui, ó, eu posso até arriscar aqui uma compra aqui agora, porque o preço deve subir até esse topo no mesmo aqui, ó. Comprei, ó, comprei de novo, ó, já executou minha compra aqui, ó. Então, o mercado é esse. Eu cliquei, ele já executa na hora, tá? E aqui, né, ó. Por exemplo, eu quero programar uma saída aqui, tá? Então, ó, clicando aqui, ó, aqui nesse comprar, eu posso clicar nele aqui, ó, com o mouse e arrasto pra cima, ó. Arrasto pra cima, tá? Então, ó, eu limitei, eu botei aqui, ó, se ele chegar aqui, eu ganho 15 reais, tá? Então, ó, vou fazer de novo, ó. É só clicar aqui nesse compra aqui, ó, e arrastar pra cima, ó. E ele vem aqui, ó, vou ganhar 9 pila. Então, eu já deixo programada a minha saída. Eu comprei, se ele chegar ali, eu ganho 9 reais. Eu posso colocar também uma proteção também, ó. Vou clicar e arrastar pra baixo aqui agora, ó. Se ele descer até aqui, eu perco 25 reais e devolvo tudo que eu ganhei. E vou ser estopado aqui já, né, porque eu comprei, comprei, pensei que ia subir mais e ele não subiu, tá? Enquanto eu não fechei a operação, ele não, eu não perdi nada ainda, mas nesse momento eu estou perdendo 14 reais aqui, ó. Se eu finalizar agora, por exemplo, eu posso esperar o preço bater aqui nas minhas saídas ou simplesmente clicar no botão zerar, tá? Daí, nesse caso, eu vou clicar no botão cancelar ordem e zerar. Ele vai fechar essa ordem aberta e vai fechar essas ordens que eu programei, que são as minhas saídas, ó. Mas ele vai, ó, ele encostou aqui, eu perdi 25 reais, tava ganhando 19, agora tô perdendo 6, total do dia. E ficou aqui aquela minha outra venda. Então eu vou lá e cancelo manualmente, não esquece de cancelar manualmente. Posso cancelar pelo x, ou posso cancelar pelo botão cancelar ordens aqui, ó. Pronto, fechei as operações, tá? Ok, então aqui agora, ó, eu comprei aqui, mas o preço caiu, vendi aqui e eu perdi 25 reais nessa operação, certo? Agora aqui, ó, vamos programar uma nova compra aqui, ó. O preço pode ser que venha cair de novo até aqui ou já começa a subir, tá? Eu tô operando bem simplesinho só com essas linhas aqui, certo? Mas vamos lá, vamos postar numa queda do preço, vou clicar no botão vender mercado. Fiz uma venda mercado, ó, cliquei em vender mercado e já vendeu, tá? Tá? Então, ó, agora se o preço, quanto mais o preço cai, mais eu ganho. Como o preço está subindo aqui, ó, estou perdendo 8 reais aqui, ó. Enquanto eu não fechar a operação, eu não perdi nada. O total do dia já tô bem negativo aqui agora. Mas se o preço começar a cair, eu consigo salvar essa operação ainda. Mas o preço começou a subir aqui já, eu já tô complicado nesse momento aqui agora, ó, perdendo mais 10 reais. A qualquer momento eu posso encerrar a operação, tá? Se eu quiser cancelar, se eu quiser fechar a operação aqui agora, ó, tô perdendo 9 reais, chega de perder. Clico no botão zerar, encerro a operação, fechei a operação, tá? Eu posso também operar limite, eu posso programar compras e vendas, que é o mais correto fazer. Eu colocar minhas ordens de compra e venda em pontos técnicos no meu gráfico. Por exemplo, digamos que eu quero programar uma compra aqui, ó, no 119,500, tá? Em cima dessa linha, dessa linha azul aqui, tá? Então aqui, ó, eu vou digitar aqui, ó, 109 e, deixa eu ver aqui, ó, 430, tá? Vem no 430, digitei aqui, ó, 109 e 430 e vou clicar no botão ser limite agora, ser limite, ó. Pronto, eu programei uma compra aqui nos 430. Você vê que a ordem está programada, mas não tem nada executado aqui, tá? Isso quer dizer o quê? Só vai ser executado quando o preço que tá vindo aqui, ó, encostar. Vamos colocar essa linha, ó, em cima aqui dessa linha azul aqui que eu tracei, é chamado LTA, tá? Essa linha diagonal que o preço pode ser seguro. Então, se o preço vir até aqui, ele vai encostar aqui e vai acionar a nossa compra. Digamos que eu quero programar uma venda aqui agora, 119,700. Eu digito aqui, ó, 119,700, tá? Opa, 119 e 700, tá? E agora eu posso programar uma venda, ó, vê limite. Cliquei aqui, ó, programei uma venda. Então, se o preço encostar aqui, aciona a minha compra. Se ele encostar aqui, aciona a minha venda. Estou com ordens programadas. Eu programo ele em pontos técnicos do gráfico, tá? Então, pra quem me acompanha já, eu passo várias estratégias de cruzamento, de pullback, de retorno à média, aonde dão pontos técnicos de entrada e saída da operação. Então, com isso, eu consigo programar as minhas entradas e também as minhas saídas nesses pontos técnicos. Olha aqui, ó, o preço não chegou até meu alvo, ó, não executou, ó, não tem nada operado. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó, ó, perdi, ó. Olha, olha, eu perdi essa compra aqui agora, porque tava um pouquinho pra baixo aqui, ó, e agora o preço tá subindo, podia ter pego essa subida, né? Num ponto técnico aqui próximo dessa linha. Ele bateu um pouquinho antes, mas olha que pena. A subida que eu estou perdendo era pra estar ganhando aqui, ó, pelo menos aqui, vamos ver, opa. É, uns 20 reais nessa operação aqui já, tá? Vamos deixar programada a nossa vendinha aqui, ó, se o preço encostar aqui, aciona a nossa venda. E aí eu pego essa volta aqui também, certo? Então, pronto, eu posso programar a compra e as vendas. O botão cancelar ordem, ele cancela a ordem que eu programei, ó, essas ordens aqui que não estão executadas eu posso cancelar. O inverter, ele inverte a minha compra em venda. Como que funciona isso? Por exemplo, eu tô comprado, clico no botão inverter, ele faz duas vendas. A primeira venda a mercado, ele fecha a operação que tá comprada, e a segunda, ela abre uma outra invertendo a operação, ok? Né, aqui, ó, quer ver, ó, eu vou clicar no botão, então, cancelar ordens aqui, e vou clicar no botão vender aqui, ó, vender a mercado. Ó, já tô vendido, certo? Se eu clicar agora em inverter, eu tô vendido. Se eu clicar aqui em inverter, ele faz duas compras. A primeira compra fecha essa operação, e eu coloco aqui 5 reais no bolso, e a segunda operação, ele faz outra compra, fazendo a operação ao contrário. Então, se o preço chegar até aqui embaixo, eu clico no inverter. Aí eu pego essa grana que eu tô ganhando aqui, e já pego aquela próxima subida que ele tiver aqui, ó. Olha aqui, ó, o preço pode ser que ele venha um pouquinho antes aqui, ó. Então, quando ele chegar aqui por trás dessa linha diagonal, eu clico no botão inverter. Aí eu pego essa queda e pego uma possível subida aqui também, tá? Como eu tô aqui no pregão ao vivo, tá meio lento aqui as operações, apesar do horário tá bom de operar aqui agora, agora são 10h44, mas aqui funciona. Então, assim, ó, nesse momento agora, eu tô no pregão, isso que é o legal do Profit, tá? Eu tô aqui no pregão ao vivo, operando, não tem nenhum atraso, é o mesmo gráfico de quem tá operando na conta real, certo? Só que a diferença é que agora que eu tô no simulador, então não tem dinheiro nenhum operando aqui, eu posso praticar pra aprender a operar, ok? Agora, se eu quiser superar na conta real, é só mudar minha conta real aqui, pronto. Eu já posso comprar e vender, posso ganhar ou perder dinheiro de verdade daí, ok? Só acho que eu tô no simulador, porque eu tô só perdendo aqui as operações aqui. Então, aqui o preço acabou subindo, né? Que pena, porque eu queria clicar no botão inverter, mas, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu tô perdendo 5S, se eu clicar aqui em inverter, ó, eu acho que o preço vai voltar, vai subir, né? Clica em inverter, ó, eu tô vendido, ó, tô vendido, ele fechou a operação agora, estou comprado, né? Ele inverteu minha operação, na verdade, ele fez duas operações, ele fez duas compras. A primeira fechou a primeira venda e agora abriu uma outra compra aqui, né? Na direção que eu quero operar, ok? Então, é assim que você vai praticar no simulador. Aqui no Brasil, na B3, fazer operações day trade, funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Então, se você quer praticar durante a noite, isso que é legal, eu posso operar no replay de mercado. Putz, isso é show de bola pra você praticar. Por exemplo, aqui, ó, no menu ferramentas, eu tenho aqui, ó, replay, tá vendo? Replay. Então, eu clico no replay aqui, ó, ele abriu aqui o replay. Ele tem um tour aqui que ele te explica como que funciona o replay. Eu vou pular o tour aqui, porque eu vou te explicar direto aqui ao ponto, certo? Então, aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, em modo exibição, você vai vir aqui, ó, barra inferior. Pronto. Barra inferior, tá aqui embaixo agora o meu replay pra não atrapalhar aqui o meu gráfico. Tá? Então, aqui, ó, o ativo, eu posso escolher o ativo que eu quero operar, ó. Por exemplo, eu quero testar no dólar. WDO, né, U23. Eu posso praticar no dólar aqui, ó. Ó, WDO, U23, mini dólar. Posso operar ações aqui no Profit? Posso. Eu vou abrir aqui, ó, o, o, ações da Petro. Ó, Petro, opa, Petro, 4. Pronto. Eu posso abrir um gráfico da Petrobras aqui agora. No replay também. Eu posso no simulador também ficar praticando ações a longo prazo. Aqui na Profit é exclusivo mercado brasileiro. B3, Bovespa. Então, eu posso operar day trade, mini dólar, e posso operar qualquer ação de empresa brasileira. Petrobras, Vale, Magazine Luiza, né, as várias ações que eu posso fazer, é, compra e venda. E aí, no simulador, eu vou praticando pra ver se eu tô apto pra, quem sabe no futuro, operar também, né, na conta real. Certo? Deixa eu fechar aqui agora. Vamos ficar no Minindes mesmo, ó. Você escolhe aqui uma data. Vou pegar aqui a data de ontem, do dia 23, ó. E eu clico no botão requisitar. Pronto. Cliquei no botão requisitar. Ele tá carregando aqui agora. Já carregou. Ele abriu a minha nova laranja aqui, ó. Atenção, tá, pessoal? Ele abre essa aba laranja aqui, ó. Você clica nela aqui. E vem aqui, ó, no botão play, ó. Aperte o play. Pronto. Ele vai começar o dia 23 de agosto, ontem, às 9 da manhã. Tá? Então, aqui, ó, eu clico nessa aba laranja, que agora tá aqui, ó, replay de mercado. E o legal do replay é que eu posso aumentar a velocidade também, porque eu posso praticar mais rápido. Eu posso aumentar até 10 vezes a velocidade. Certo? Então, a partir de agora aqui, ó, quer ver, ó, o preço vai abrir aqui já. Ele está aqui na... Ele está, ó, são 9 horas da manhã e 50, e 50, ó. Abriu o mercado aqui agora. Então, aqui no replay, estou operando ontem, dia 23, tá? É, é, é... Estou operando a velocidade de 3 vezes mais rápida. E aqui eu posso fazer as minhas operações, ó. Por exemplo, eu posso fazer compra mercado, ó. Comprei a mercado. Posso colocar meu stop game, meu stop loss aqui também, tá? Me posicionar aqui, ó. E aqui, ó, tá rolando as operações. Então, eu posso praticar durante a noite e no final de semana. Essa ferramenta de replay é bem legal, tá? E aqui, ó, para fechar, eu posso abrir dois gráficos aqui, ó. Por exemplo, clico no botão gráfico de novo aqui, ó. Abri dois gráficos. Aqui em janela, eu venho aqui, ó, e arrumar janela verticalmente, tá? Então, aqui, ó, por exemplo... Deixa eu voltar meu gráfico limpo aqui, ó. Desse lado aqui, ó, eu estou operando o replay de mercado no gráfico de um minuto, ó. Aquela minha operaçãozinha aqui, né, ó. Desse lado, eu estou operando o replay de mercado no gráfico de um minuto. Do lado direito, eu estou operando aqui, ó. Eu estou operando no pregão ao vivo, ó. No pregão ao vivo, tá? Estou operando no pregão ao vivo aqui no gráfico de um minuto. Então, eu posso operar durante o pregão ao vivo. Eu estou aqui, ó, no pregão ao vivo e estou operando no replay simultaneamente o índice. No dia de hoje e no dia de ontem, para você praticar bastante. Ok, pessoal? Essa aula ficou um pouquinho longa. Deixa nos comentários se você gostou e quer a parte 2. Mas, o assunto aqui é a parte 2. Daí eu vou falar outras ferramentas. Mas, para agora, você já consegue instalar o Profit, tá? Configurar ele, deixar ele com aparência bonita. Abrir o ativo mini índice e começar a fazer operações de compra e venda. Vai operar, né, mais limpo mesmo. Depois, você vai começar a assistir as aulas, colocar uma média móvel, colocar ali um MACD para começar a fazer operações ali com mais conhecimento técnico. Mas, para agora, já dá para praticar no pregão ao vivo, na conta simulada, é claro. Está muito cedo para a conta real. Simulador, sem problema nenhum, tá? E também, você pode operar durante a noite e final de semana usando o replay de mercado. Se você abriu conta aqui pela Toro, só lembrando que a versão Toro Trader, que é a versão mais básica, a One, ela exige uma operação na conta real por mês para você garantir o Profit de graça. Caso você instalou a versão Profit Pro, ela exige uma operação por semana na conta real para ficar de graça. Então, fica atento aí a esses detalhes, ok? E para fechar o lá de hoje, eu vou fechar as operações aqui. Por exemplo, esse no replay aqui, estou com a operação aberta, eu vou clicar no zerar aqui, pronto. Encerrei a operação. O ideal é clicar no botão aqui, cancelar, ordem e zerar. Fechei. E no pregão ao vivo aqui também, eu vou clicar na mesma coisa. Cancela, ordem e zerar. Fechei todas as operações, agora é só fechar o Profit. Pronto. Está tudo finalizado. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joinha do vídeo para ajudar o canal. E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja um membro. E a partir de quadro 29, você tem várias aulas exclusivas, tá? E assim, ó, você tem, são 10 videoaulas exclusivas, ensinando tudo sobre o Profit, daí mais avançadas, ok? Então vale muito a pena. A partir de quadro 29, você pode ser membro e tem essas aulas exclusivas. E é claro, participa das lives na sala VIP. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.